Fala rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo aqui, mano, tamo num vídeo diferente, tamo num carro diferente aí, eu tô no carro do meu pai, o Sava ficou em casa E eu tô levando o carro lá pra dar um talento lá na MMA, mano, olha isso de sujeira, rapaz Tem sujeira no negócio? Vocês não viram por fora, vou mostrar pra vocês daqui a pouco, a hora que a gente chega lá Mas tá zoado, vamos chegar lá, vamos dar um trato, não tô com muito tempo, então não vai dar pra fazer um negócio muito massa, entendeu? Mas já vamos dar uma geralzinha, né? Qualquer coisa que os caras fazem, é... o trampo é zika, né, mano? Então vamos que vamos, tamo quase chegando aí, e no 12, vamos deixar uma goiageira aí, pau, pra quem não sabe é um Goiage 7 aí, ó Eu queria essa interna aqui na minha salveira, encaixou, hein? Mas vamos que vamos, rapaziada, tudo no nossa Aí, como tá sujo o negócio Aí, a máquina Fala, chefe! Precou? Vou mostrar pra vocês como que tá sujo esse carro aqui, vamos ver como que ele vai ficar depois, é... Tá muito empenheirado, olha isso Cê é louco, olha por dentro aqui Parece, pai, né? Parece que tem muito pó aqui dentro Não, mas pega uma coisa pra lá, com o braço comprido Pra variar, né? Vai lá do outro lado, vai Olha aí Olha essas rodas, rapaziada Tá muito sujo Vamos deixar aquele jeito aí, tá, né? Ó, ó Se eu bato, eu tenho que deixar o carro comendo, né? Aí Vamos ver como que é depois Meu Deus do céu Calorzão, parça Né? 1012 o calorzão Gente, tá aqui Hoje tem É... Aí, meu Deus do céu, não é legal? Vendo os vídeos Que beijo Aí, o tanto de carro que os caras já levaram, ó Ferrari, Lancer Só as naves, hein? Mas vamos pra lá, ó Tem mais uma guarda aqui, ó Tota, hein? Tá judiado Tá judiado esse, né? Tá judiado Esse tava sujo Meu Deus do céu Ave Maria A chave é desse lado aqui A chave é desse lado aqui A chave é desse lado aqui Tá aí a máquina Fudoso, hein? Olha a altura Só foi inventado eu lavar o carro Olha, começou a chover, parça E o carro tá lá ainda Nem começou Ah, não, mano Ai, mó chuvona Vai pro box de lavagem agora Ah, suja o negócio, hein, ó Por dentro já era, já deu um talento Agora só por fora Aí, agora vai dar um talento por baixo Aí, agora é só por fora e já era Chegou uma caíne aí, as das novas Pra cheiro, já aguarda Aí, ia caer Aí, como tá ficando Ah, não, não Ai, fechou, vamos vazar embora, o carro tá limpo aí, ó Fome, hein? Tô umas 3 horas, 4 horas aqui já Aí Aí, vamos Perto do que tava antes Nossa senhora, outro carro, hein, parça Pega Pega Tudo higienizado o negócio Perto do que tava antes, hein Meu, o bagulho ficou show de bola Agora é só acelerar, né? Comer No 12, comer Que a gente tava umas 4 horas lá já, né? Enfim, mano, bora acelerar Bora comer agora Que eu não sei o que a gente vai comer Mas vamos lá Eu vou lá buscar meu pai agora, minha mãe Aí, agora eu vou mostrar meu pai E aí, o que você achou? Ficou como o negócio? No 12 Com o que que você tá? Morrendo de fome De novo? Ah, mas você só me grava comendo, cara Ai, cara Ai, cara Tô morrendo de fome, né? Vamos comer, então Vamos te levar pra papá Papá Um burrique Burrique Tomate, cebola, frio Olha o tamanho do burrique Que ela quer Nossa, essa criançona gigante Pegar aqui o meu cardápio Pra mim, dar uma olhada Olha aí o hamburgão Top O cara falou pra mim Que 2 reais a mais Ele pediu Ele mandava um hambúrguer triple Vai vendo Manda ele vir Falei, manda descer Então, a galera vai pegar o filho Ó, agora vem dizer que ele nunca adianta Comer um lanche igual o meu Ele pediu um triple Sou um cara intenso, né? Porque eu não ia embora E acompanho a batata frita Aí no negócio, né? Só consegui Quase 50 paulas 50 paulas O meu não vai sair O meu era 34 O meu não sei quanto vai sair Esse cara é com dois hambúrgueres também Mas vamos ver A gente mudou A gente ia no chivete Mas a gente sempre vai no chivete Falei, vamos mudar um pouco Vamos assim E parece ser boa E vamos ver, mano Eu acho que é top Essa aqui sim Vamos ver o tamanho do burger O cara disse que é bem servido Vamos ver 34 Isso é louco Chegou um negócio Só que todos acreditavam Não sei como eu vou comer isso aqui Não E aí disse Não vou mostrar ainda Olha o dela O dela já é grande, né? Agora, olha isso aqui, parça Veio até uma faca enfiada na minha aqui Meu Deus do céu Eu tenho uma carinha aqui Vamos lá, bora, bora Vamos ver Agora todo lugar que ela vai Ela sai abraçada com negócio de comida Não Ai, com certeza Ai, ai Vamos embora, mano Zico, lanche, hein? Vou dizer pra vocês Gostei mais do que eu tiver Eu também Foda, né? É difícil você largar o preferidinho Na minha opinião De todos os lanches Que eu já tinha comido Na minha vida inteira O Outback Era o melhor Agora eu sempre queria vir aqui Daí a gente veio Superou Nem tanto pelo tamanho Mas também pelo gosto Muito melhor Top demais Ai, pega Show de bola Vai na minha frente Vai na minha frente Até você É mesmo se você ficar Nasceu um pouco de medo É em coisas que ela faz comigo Pra você ela me levar Não pode ver como assim Acho que você é da era Não é que não Vai se andar Deixa o nome que acontece Igual a gente macho É isso que é incessa Vamos fazer o seguinte Pela, eu vou perguntar É isso que é incessa Vamos fazer o seguinte Pela, eu vou perguntar Vamos fazer o seguinte Três noites na suíte Melhor vista da city No luxo de Dubai Mais conhecido como o flat do pai Mais conhecido como o flat do pai Eu vou perguntar Eu vou perguntar